Contem-me então um bocadinho da história da... Assim, de candidato, vejo-me a Filipe. Bom, eu acho que para começar a história do Busqueira é o João que deve começar porque ele foi o mentor do projeto. O Busquei 25 nasceu há um ano e dois meses em São Martinho do Porto. Então, para aí, para aí. Fizemos assim. Ok. O Busquei 25 nasceu há um ano e dois meses em São Martinho do Porto com o intuito de distinguir pela diferença. Começámos a angriar um leque de clientes muito... de gama alta. A nossa qualidade começou a subir bastante. E depois, o César entrou neste projeto comigo lá durante um ano como chefe de cozinha. Apareceu-nos a oportunidade de vir aqui para Lisboa e era o sonho. Era estar aqui no centro da rua Porto Rosa, onde nós estamos. E agora é seguir em frente. Espetáculo. Vocês, em quatro meses, conseguiram atingir os objetivos fantásticos que muitos restaurantes, às vezes, em quatro anos não conseguem, não é? Atingimos. Atingimos. Faltar a dedicação e, pronto. E também ao fim, ao cabo, um bocado de sorte dos clientes de Gérônia que está. Portanto, isso foi mais ou menos o casamento entre os clientes... e não, diga, não, com o pessoal! Nós, inicialmente, quando montámos este negócio, toda a gente chamou um bocado de tontos, porque vamos abrir um negócio e irmos chegando no primeiro andar. Nós, confiantes que estávamos juntos, nos nossos produtos e na nossa qualidade, decidimos arriscar. De facto, isto tem sido um trabalho, muita lágrima, muito sorme, mas tem estado a ser, a sorme tudo muito gratificante e nos és, ao fim ao cabo, é orgulho que ao fim de quatro meses temos que nos ter a casa, a sorme, vamos chegar. O nosso gráfico de clientes é engraçado, é sempre assumir-me. E agora para setembro é tentar superar o mês de agosto e é sensível melhor. Exato. O que é que vocês consideram que vos... Essa luz é muito desagradável, por favor, vou ver-me falar a sério. Tem que ser, tem que ser. Isto é assim. É a mesma palavra. Isto é assim. O que é que vos diferencia das outras marisqueiras, daquelas mais populares de Lisboa? Porque isto, quem entra aqui, parece mais uma casa, mais causa e não é tão fria como as marisqueiras. Estamos a buscar as marisqueiras antigas com um conforto diferente, com uma acústica diferente. ao pior para os que as pessoas não estejam em cima umas das outras, estejam completamente e desfrutem da refeição ao máximo. Pois é, a qualidade do produto. Chega-nos diariamente constantemente vivo. Penso que é isto que nos diferencia, exatamente. É que nós já recebemos um produto fresco todo dia, temos outra qualidade para dar ao cliente. Portanto, nós tentamos sempre primar para a vescura e, portanto, estou sempre a falar disso com os nossos contos de segura. Basicamente é isto, porque nós não inventamos rigorosamente nada. O marisco, o máximo que tentamos dar é esse. Ou seja, tentamos que ele não perca o sabor amargo. Basicamente é isto. Todo o nosso marisco, estamos primar para a vescura e para o sabor amargo. Porque, David, não inventamos rigorosamente nada. Mesmo as nossas sapateiras. A nossa sapateira é só feita por cá que o que lá está dentro. Não juntamos canese, nem pão calado, nem nada. Mas se penso que a nossa diferença é exatamente esta. É mexer muito pouco no marisco e tentar que ele venha para a mesa, exatamente. Aceder ao mar. O nosso mar, e o nosso mar faz o resto, não é? Exatamente. Pronto, pois também tem tudo a ver com o produto que temos e com o cuidado que temos. Às vezes, encomendas e depois é uma gestão. Ou seja, não fazem a ideia de tentar ter o produto de cá sempre com qualidade. Há muitas vezes que o produto não vem como estamos à espera. Tem que ir para trás. Ou ir para trás acaba por faltar ao cliente. É tudo conferido e pesado aqui por nós. Pois. É que nós temos um calibre de produto que tentamos sempre manter. Sim. E isso é muito complicado. É uma logística. São muitos fornecedores. Toda a gente quer vender. Claro. Às vezes está muito pronto. As encruendas são feitas com o telefone. Só vemos o produto quando eles mexeram. É complicado ter o que queremos. Mas temos uma grande oferta de marisco. E todo o marisco que aqui temos, penso, pelo menos sem a qualidade que nós pretendemos. Pronto e pronto. César e João, façam aqui um convite para quem não conhece o pesqueiro 25, para ver quem vai ficar a conhecer. Eu penso que basicamente é vir e depois experimentar. Depois penso que o espaço e a comida para a receita. Não sei o trabalho. Mas basicamente é isso. João. Eu convido toda a gente a vir conhecer o pesqueiro. Certamente não se vai desiludir. Nós temos cá de braços abertos para receber e tratar bem. Ok. Espetáculo. Obrigado. Obrigado.